Como é, para um banco como o Banco do Brasil, levar as aplicações para os canais alternativos, digamos, alternativos como WhatsApp, Facebook, LinkedIn? O que é necessário nessa transformação? Eu acho que você está perto da necessidade do seu cliente, e testar a experiência de forma que fique adequado para ele. O que a gente tenta desenvolver são coisas que estão no seu dia a dia e que isso vai facilitar. Esse é o ponto. E eu acho que é isso que os clientes esperam de um banco que está se esforçando para cada vez mais fazer parte do seu dia a dia. Ele já faz, mas muitas vezes de uma maneira complicada ou complexa. O que a gente quer fazer é descomplicar. Estar na rede social e poder levar transação para a rede social significa assim, se eu estou conversando com você por WhatsApp, por exemplo, sobre uma conta que a gente tem que dividir, por que eu tenho que sair do WhatsApp, entrar no app do banco, para pegar os seus dados, que eu tenho que pegar e anotar, para digitar lá, não. Não, já faço isso tudo pelo WhatsApp. Então, isso é conveniente e ele continua na sua jornada, na sua conversa, sem precisar atrapalhar por conta de outras coisas que ele precisa fazer daquele momento e tudo mais. Então, o que a gente busca é quais são esses momentos? Qual o momento que eu posso facilitar? E é isso que a gente vê. Quando você faz isso, você traz esses dados, esse perfil, por conta do Big Data, é o Analytics que te permite você entender qual é esse momento? Como é que vocês usam o desenvolvimento? E vem uma pergunta... Ser 100% digital é cuidar só do cliente de classe A e B? Não, em hipótese alguma. O que a gente entende é quem é digital ou ser 100% digital independe da classe. Depende do seu comportamento. Tem as pessoas que gostam mais de utilizar tecnologia, tem pessoas que são avessas a isso. E a gente busca é oferecer uma experiência adequada para cada tipo de comportamento. Então, eu costumo dizer isso muito no banco, e é uma cultura de todos os bancos, foram formados classificando os clientes por renda, renda não diz mais nada. O que diz é comportamento. E a gente tem que tentar atender os nossos clientes, dado o seu comportamento, dado o seu momento, dado o seu momento de vida, que é uma coisa que a gente vem estudando bastante. A gente utiliza muito o Big Data, a gente utiliza muito os nossos dados transacionais, que trazem uma história e um contexto muito importante em cada um dos nossos clientes. E agora, com uma solução que a gente chama de Minha Finanças, que é um gestor financeiro pessoal, o cliente nos ajuda a entender melhor como ele está gastando o seu dinheiro. E aí eu posso permitir, inclusive, fazer um assessoramento para ele. Olha, você quer ajustar suas contas? Você pode gastar menos aqui ou mais ali? Ou investir aqui? Ou fazer um crédito para antecipar um consumo? Como eu consigo entender mais desse comportamento analisando dados? E quando a gente fala em digital, a relevância é dados e uma inteligência que saiba trabalhar com isso para, de novo, fazer e oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. Você estava me falando dados do Conta Fácil, que é um negócio feito para a classe C, D e E. Como é que está o resultado? Como é que você sente isso? Como é que é a interação? Essas pessoas se sentem melhor atendidas por esse canal online? Ele é um canal que facilita muito a vida. É uma conta que você abre em cinco minutos e já pode começar a usar. É uma conta simples, ela não tem crédito, ela não pode fazer investimentos, mas você consegue fazer todas as transações de transferência, pagamento, débito em conta. Aqui em São Paulo, por exemplo, é possível carregar o bilhete único de metrô e ônibus tendo a Conta Fácil. Então, e quando a gente viu e estudou, quem estava abrindo conta e a demanda por abertura de conta no banco é bastante grande, só que o processo em uma agência é muito complexo, porque ele sempre abriu uma conta completa para fazer tudo. A gente desenvolveu a Conta Fácil, pensando, vamos desenvolver para o básico e ver como é que é a adesão disso. Bom, em seis meses, a gente lançou em novembro, a gente já tem 750 mil contas abertas. Desses, 60% ativos, utilizando a conta com uma regularidade satisfatória. Quando você fala dessa questão dos regulatórios, dessa atividade, que tipo de aplicação quer? Quer dizer, você frisou muito bem que é o comportamento que está importando, que a renda não é mais, quer dizer, que antes era, quanto que você ganha, é o comportamento. E como é que vocês tratam com isso a segurança da informação? Então, esse é o grande dilema hoje de todo mundo que fala em digital. O que a gente tem visto, as questões que ocorrem de fraudes no mundo digital, o motivo é o mesmo que ocorriam no mundo físico, que a gente chama de engenharia social. As pessoas, de alguma maneira, conseguem roubar suas credenciais e se passar por você. O que tem se feito muito intensamente, não só o Banco do Brasil, mas todo o sistema, é intensificando muitos investimentos que a gente chama de cyber security, que são aqueles, que tem duas frentes. Cyber security, que é aquelas invasões massificadas, e a parte de fraudes que tem muito a ver com o reconhecimento das pessoas. Então, a tendência, ainda, aqui no Brasil ou no mundo, é o reconhecimento digital das pessoas. Então, a tendência é que a gente passe a ter uma identidade digital certificada. É isso que os bancos vêm conversando dentro da Febraban, é como a gente pode melhorar a segurança das pessoas no uso disso. Hoje, o que a gente faz é, a gente tem vários níveis de segurança para você poder acessar ou transferir. seja por meio de reconhecimento digital, seja, a gente já está desenvolvendo reconhecimento vazial, seja por senhas, temos dois, três níveis de senha, e pelos limites definidos em cada tipo de canal. Esse conjunto ajuda a gente a inibir bastante a fraude. A gente desenvolveu, essa é uma solução, inclusive, reconhecida mundialmente, como de, até então, a gente não teve nenhuma fraude, já lançamos faz dois anos, que é para a web, para a internet banking, que você faz o acesso e confirma as suas transações com o QR Code. Com o seu celular, você confirma uma transação dentro da internet. E você pode abrir o internet banking em qualquer computador. Mesmo que você não conheça esse computador, a transação é 100% segura. Então, isso é uma coisa que reforça, e a gente tem visto e percebido, os clientes têm confiado cada vez mais. Vamos falar um pouco da TI, porque você está na área de unidades de negócios digitais. Como é que é a coexistência com a área de TI? Como é que é esse relacionamento dentro do banco? É um relacionamento bastante, no caso do banco, é um relacionamento de parceria. Eu costumo dizer que é bastante divertido, porque a gente provoca eles e eles provocam a gente. Mas uma coisa aqui é de comum acordo, precisamos avançar. A forma como a gente fez até hoje não vai nos levar para frente. Se a gente continuar construindo da mesma maneira as coisas, acaba que a gente vai construir a mesma coisa. Um dos pontos importantes da minha unidade é justamente fazer o filtro para a área de TI. Como é que funcionava antes? Todas as áreas de negócio entravam diretamente na tecnologia e pediam suas soluções e tudo mais. Como a diretoria de negócios digitais é responsável pelo canal digital, eu falo assim, opa, aqui só passa se a gente der ok no que diz respeito à experiência, ao design, ao momento em que a gente vai por isso. E já chega um pouco mais adequado para a área de desenvolvimento construir a solução. Então é uma parceria. Então, nada do que a gente já lançou seria feito se a área de TI não tivesse pessoas brilhantes lá do ponto de vista é... Como a gente tem que desenvolver tudo internamente, as coisas que a gente vem lançando e o pioneirismo do que a gente vem lançando é impressionante quando você pensa assim, como é que um banco estatal com funcionários concursados consegue ter esse nível de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo para você. Há dois anos atrás nós lançamos o pagamento por NFC, Near Field Communication. Então, na plataforma Android, a gente já tem um app que faz o pagamento com isso. Inclusive, você pode pagar com pontos do programa de relacionamento. Somos o único banco que tem isso até hoje. Obrigado. Obrigado.